A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 9 versículos 18 a 22 Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes, quem diz o povo que eu sou? Eles responderam, uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou, o filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Nós acompanhamos muitas pessoas que perguntavam a respeito de Jesus. Até Herodes dizia que queria ver Jesus. Os discípulos do Senhor foram chamados por ele, tocados pelo seu amor, foram atrás dele e queriam conhecê-lo. Aprenderam a conviver com Jesus. Certamente, muitas perguntas estavam como que engasgadas, porque ele acenava a uma coisa muito dolorosa para eles, o sofrimento. Como hoje nós ouvimos no Evangelho. Não lhes era fácil entender essas coisas. Até hoje é assim. Até hoje os próprios discípulos de Jesus têm dificuldade para enfrentar esse confronto que traz sofrimento, esse desafio na própria vida. Por isso, é bom a gente fixar a atenção naquilo que o Evangelho nos apresenta. O aspecto mais importante do texto que ouvimos é a resposta de Pedro à palavra de Jesus. Ele tem que passar daquele messianismo glorioso que deseja e espera um Messias rei, glorioso, poderoso à compreensão do Messias que vem com amor e serviço que entrega a sua vida ao Pai e se doa pelos irmãos. É o mistério da cruz sem o qual não existe Jesus nem fé nem cristianismo. Trata-se, na verdade, de um escândalo para as pessoas. Um escândalo que exige conversão profunda e permanente. Ou nós passamos por essa estrada estreita ou então nunca chegaremos à fé e ao seguimento verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo. Trata-se, pois, de um grande desafio. Cada um pode fazer a pergunta sobre as suas procuras, os seus anseios, aquilo que busca no mais profundo da sua alma e ao buscar aquilo que está aí dentro, você precisa, com jeito, acertar o passo a fim de que a sua vida seja toda ela em busca daquele que é Senhor, que é Salvador, que dá sentido à vida e também da disposição de assumir com Jesus a experiência da cruz, do sofrimento, a experiência da dor. É palavra de vida eterna. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto